A CIDADE NO BRASIL 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 É um bocadinho. É um bocadinho. Por isso eu use a pedaço. É um bocadinho. É bem legal. É um bocadinho, vamos. Não, não, não. Não, 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 não. O que é que é que é isso? Música 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 Fez, ah? Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Onde está o alas da cidade? Sim. A gente tem que pagar o alas da cidade. Então, o alas da cidade é 20%? Onde está o alas da cidade? Sim. o que porque o mensagem é possível que em um a sa consumidor te deus milhares depinde onde o meu mesmo parou para Vamos lá. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E aí 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 É... Souha, você não tem um negócio? Souha, saindo lá. Você vai ver. Você não tem um negócio, souhas. Você é um queijos que se nos parecia? Não. Você pode ver se móveis dos meus amigos. Você pode ver se móveis ambos. Você pode ver se móveis. Não se esqueça, mas não se esqueça. Jalão! Já! Aqui tem outra! Aqui tem outra! Aqui tem outra! Hum! Não tem outra! Tá vendo? O cara que tá aqui! Ué, isso aqui está! O que você vê? Ele tá aqui, que Deus tá! O que você vê? O que você tem aí? Ele tá aqui em casa! Ele é ap해야 que ela ia! Ele tem aí! Ele é um robótico! A gente tem aí em casa! Ele tem aí! Ele tem aqui! Ele tem aqui! Brother, ele ainda está bem... Kézer, ele não vai lá. Ah, ele não vai lá. Ele, ele não vai lá. Ele tem um marcado. Então, ele vai lá. Vamos lá, vem aqui. Ele vai lá, vem aqui. Ah, ele não vai lá. Tudo bem. Ele vai lá, vem aqui. Ele não vai lá. Ele não vai lá, vem aqui. canta é matou nisso bem. É tão prática. Não posso não ter isso aí. Sim, sim, sim. E aí E aí E aí Música Você tem que ver? Oh! Tem que ver! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! O que é isso aí? Acai, a cara que você viu. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. . Acai, não tá algo a ver, ele não tá? Ford Tinha, Pedros. Legal, legal Não, legal Tá boquinha É legal Legal Não, legal Não, legal Não, legal Soa social É muito lindo! É muito lindo! É muito lindo! É muito lindo! Você tem o que fazer? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?